Ao vivo em São Leopoldo no Rancho do Vale Repertório novo! O que começou O combinado era ser sincero um com o outro Mas eu vou ser sincero e vai doer um pouco Eu conheci alguém e não beijei Tento tirar minha roupa e eu não deixei Você no meu lugar não apontaria o tanto que eu aguentei Então tô treinando Nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu, eu não perdi No limite, no limite Fato triste, eu vou cair Não me pede pra ficar Se eu ficar, vou te trair Então tô treinando Nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu, eu não perdi No limite, no limite Fato triste, eu vou cair Não me pede pra ficar Se eu ficar, vou te trair Então tô treinando Quando a gente começou O nosso caso era ser sincero um com o outro Mas eu vou ser sincero e vai doer um pouco Eu conheci alguém e não beijei Tento tirar minha roupa e eu não deixei Você no meu lugar não apontaria o tanto que eu aguentei Então tô terminando Nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu, eu não perdi No limite, no limite Fato triste, eu vou cair Não me pede pra ficar Se eu ficar, vou te trair Então tô terminando Nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu, eu não perdi No limite, no limite Fato triste, eu vou cair Não me pede pra ficar Se eu ficar, vou te trair Então tô terminando Então tô terminando Nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu, eu não previ No limite, no limite Falta o Cristo pra eu cair Não me pede pra ficar Se eu ficar, vou te trair Então tô terminando Nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu, eu não previ No limite, no limite Falta o Cristo pra eu cair Não me pede pra ficar Se eu ficar, vou te trair Então tô terminando Então tô terminando Nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu, eu não previ No limite, no limite Falta o Cristo pra eu cair Não me pede pra ficar Se eu ficar, vou te trair Então tô terminando Então tô terminando Modão Você tá doido? Alguém vai só o Leopoldo no Rancho do Vale Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!